Então, fala rapaziada, começando aqui com mais uma escalação da Libertadores da América, beleza? Começando aqui com São Paulo, que vai estar encarando o River Plate hoje às 19h, beleza? Então vamos aqui para a escalação, o Thiago Volpe vem para o gol, o Diego Costa como back central e o Quarzagueira é o Léo Pelé, beleza? Vigo Vinícius é aqui o lateral direito, tranquilo? Ó, Reinaldo é o lateral esquerdo e o Hernandes aqui como volante, apoiando o Tietchan aqui como segundo aqui, beleza? Ó, o Gabriel Sara é o... vai estar jogando aqui na direita, no meio de campo, e o Igor Gomes aqui, na esquerda aqui. Esses são os meio campistas que vai estar fazendo a ligação com o Vitor Bueno e o Pablo, que é o centroavante de São Paulo, beleza? Vou estar falando para vocês a escalação do River Plate aí, beleza? Ó, Armani vem para o gol, o Lucas Martínez como back central e o Quarzagueira é o Pinola. O Montiel é o lateral direito e o Angeliê é o lateral esquerdo. Enzo Pérez é o volante e aqui no meio de campo tem o Júlia Alvarez e tem o Delacruz. O Ignacio Fernandes é o meio armador que vai estar fazendo aqui a ligação com o Martins Soares, Martins Soares, né? E o Borré como centroavante do River Plate, beleza? Esse é o time armado aí pelo Marcelo Galhardo, o técnico do River Plate. São Paulo vem aí em terceiro lugar com três pontos e o River Plate vem um pouco mais ali na frente. Em segundo lugar com três pontos também, beleza, rapaziada? Esse aí é a escalação do River Plate para encarar o São Paulo aí pela Libertadores de hoje às 19h, beleza? Então vou ficando por aqui, quem gostou deixa o like aqui, beleza? Até a próxima aí. Tchau, tchau.